2023 foi um ano intenso no Palácio Piratini. Entre as agendas do governador, as discussões sobre o futuro do Rio Grande e a visitação de estudantes e turistas, convivemos com canteiros de obras por todos os lados. Com um aporte inédito na requalificação da sede do Executivo, o Governo do Estado investe em 10 ações que vão desde a restauração de obras do acervo até melhorias estruturais da edificação. Um dos projetos que estão em atividade é a requalificação do quarto andar da ala governamental, renovando o ambiente de trabalho dos servidores. No mesmo pacote, aconteceu a instalação de um sistema de climatização nos salões oval e verão, livrando as janelas das máquinas antigas. E agora em janeiro, iniciaremos a reforma do terraço da ala residencial e também a impermeabilização dos jardins, agindo assim nas constantes infiltrações. Nos jardins históricos, estamos desenvolvendo um projeto de requalificação paisagística, aliando o estilo definido pelo projetista do Palácio à sustentabilidade de acordo com os climas do Rio Grande do Sul. Na ala governamental, uma espera de 20 anos chegou ao fim. A implantação de um novo piso nos ambientes da Casa Militar devolve às salas os aspectos da sua originalidade. Na mesma ação, a instalação de um sistema de climatização integrado ao piso permitirá a remoção dos condicionadores de ar das janelas e a volta do uso dos portões de madeira. Esta obra está na fase final. Em seguida, a equipe se transfere para as salas da Casa Civil, onde, diferente destes espaços, o piso receberá um restauro. As intervenções não são somente nos prédios do Palácio. Aqui ao lado, ainda no nosso complexo, o prédio que abriga os servidores da Secretaria da Casa Civil está recebendo uma reforma completa, que vai desde o restauro das fachadas, passando por cuidados na cobertura, até a requalificação interna, reorganizando espaços e proporcionando um ambiente de trabalho mais adequado às rotinas dos quase 300 servidores que habitam nesse prédio. Além do patrimônio imóvel, itens importantes do nosso acervo também estão recebendo cuidados. O conjunto de imobiliários que compõem dois dormitórios de solteiro, com peças originais da Fundação Dalla Residencial, está em processo de restauro completo. Estes móveis estavam muito prejudicados pela ação de insetos xilófagos e corriam risco de se perderem. Depois de prontas, as peças retornam para ficarem em exposição. Outro bem móvel que está em restauro é a tapeçaria de 41 metros quadrados que ornamento o gabinete do governador. Um processo minucioso de recomposição das áreas perdidas está sendo realizado. É um trabalho que resgata os padrões gráficos e valoriza essa peça que é original de uma das primeiras indústrias gaúchas, a fábrica Rengans. O Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio do Palácio Piratini já começou. O projeto foi pensado para garantir o cumprimento das normas de segurança e também para assegurar a prevenção do prédio tombado. Este projeto é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem patrocínios da Gerdau, Banrisul e Santander. Além destes investimentos, outras ações são desenvolvidas na oficina de restauro, contando com os servidores do Palácio Piratini, como o polimento de metais, recuperação de arandelas, restauro de móveis e confecção de balaústres. Estes sete pacotes de obras devem ficar prontos ainda no primeiro semestre de 2024. Agora vamos apresentar as ações dos três primeiros pacotes entregues hoje aos gaúchos. Restauro das 15 janelas da fachada sul da ala residencial. Restauro de 38 persianas de madeira com recuperação dos sistemas de funcionamento. Limpeza e recomposição de perdas do revestimento nas fachadas sul das alas governamental e residencial. Restauro e manutenção em nove portões e gradis de ferro fundido. Limpezas de pedras em mármore e pisos em pedra portuguesa. Criação de banheiros, copa e depósito no patamar da oficina de restauro. Pintura policromática dos salões dos espelhos, oval e banquetes. Pintura dos vestíbulos principais, antessalas do gabinete do governador, salões Alberto Pasqualini e negrinho do pastoreio. E o restauro dos 23 murais assinados pelo pintor Aldo Locatelli, que ornamentam os salões nobres e encantam diariamente quem passa por aqui. Manter o Palácio Piratini vivo é garantir que as novas gerações possam desfrutar deste patrimônio repleto de signos que nos constitui enquanto sociedade e que abriga a história recente deste Estado. Preservar o passado é cuidar do nosso futuro. Abertura do Palácio Piratini 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 E aí